Seguiremos adiante em nossa análise de conflitos e das formas de resolvê-los. Mais especificamente, agora estamos analisando a forma dos ocidentais de fazê-lo. Nós falamos anteriormente sobre as cinco formas usadas pelos ocidentais para gerenciar conflitos. São elas, desistir e adaptar-se. Outra forma seria recuar e evitar o conflito. Já outras vezes, um compromisso é a melhor forma de seguir adiante quando cada lado abre mão de algo para alcançar o que é importante para ambos. Há ainda outra forma de gerenciamento de conflitos, chamada de resolução de problemas, colaboração ou confrontação com amor, onde ambos os lados vencem e alcançam o que desejam, através de diálogo criativo. Outra forma seria o vencer ou perder, ou a forma competitiva de lidar com conflitos, onde uma pessoa tenta vencer e, em decorrência disso, o outro deve perder. E se a primeira pessoa tende a usar essa forma de gerenciamento com frequência, ela acaba ganhando essa reputação de ser essa pessoa que tem que vencer em todas as situações de conflito. Nós, então, analisamos as pressuposições inerentes a cada uma dessas formas. Analisamos também diferentes situações para cada uma dessas formas, quando seria apropriado usá-las. De forma que, quando temos uma situação de um determinado tipo, uma dessas formas será melhor para gerenciar o conflito e evitar que ele se torne um problema, causando alienação, raiva ou reação defensiva. O meu objetivo nessa sessão é falar sobre uma forma de resolução de conflitos que não está aqui nessa tabela, mas que é uma variação dessa forma. O que eu quero fazer, então, é falar sobre a pessoa que tem essa postura de vencer ou perder e analisar o que acontece quando você passa um determinado período de tempo perto dessa pessoa. Lembrem-se que na forma vencer ou perder, uma das pessoas tem sempre essa necessidade de ser a vencedora. Já a outra pessoa, seja ela quem for, deve perder ou retirar-se do conflito. Eu cresci em uma pequena igreja, e nessa igreja, dois homens que eu conhecia eram homens de opiniões muito fortes. Para eles, era muito importante que eles tivessem a perspectiva correta. E eles acreditavam que as suas ideias, sugestões e opiniões eram sempre as corretas e melhores. Eles eram o que costumamos chamar de egocêntricos, em certo sentido. O meu método é o melhor. Eles chegavam até mesmo a debater e apresentar seus argumentos. Uma questão que vale a pena ser perguntada é de que forma a pessoa tenta obter vitórias sobre as outras. Às vezes podemos usar o sentimento de culpa. Infelizmente, você não tem inteligência suficiente. Ou você estava errado, se lembra daquela vez? Presumindo que se você estava errado então, está errado agora. Às vezes usamos o silêncio. Isso é característico para as mulheres, mas os homens também podem fazer isso às vezes. Eu não falarei com você até que você concorde comigo, até que você desista e faça o que eu quero. Se você é grande e forte, você pode usar a força física e forçar a outra pessoa a fazer algo. Às vezes tentamos intimidar as pessoas, tomar uma posição de liderança sobre elas e usar táticas de intimidação. Às vezes podemos até mesmo ameaçá-las. Por exemplo, com crianças, quando dizemos, você não pode voltar para casa até que você faça isso. Ou eu te mandarei para morar em outro lugar. Ameaçamos para conseguir o que queremos nessa situação. Às vezes podemos até mesmo usar a Bíblia. Por exemplo, eu estava orando hoje de manhã e Deus me disse isso. E a conversa deve terminar aí, porque Deus tem a palavra final, não é mesmo? Se foi Deus quem te disse, quem é que pode discutir com você? Essa é a arma secreta, final, para vencer. Quando as pessoas tentam usar essa arma contra mim, eu digo, como você sabe que era Deus falando com você e não apenas angina? Ou talvez você comeu muita pizza ontem e está confundindo as palavras de Deus com problemas estomacais? Essas são as formas de intimidar que usamos. Em nossa igreja havia um certo pai, cujos filhos eram mais ou menos da minha idade. Ele tinha duas filhas e um filho. As garotas eram aproximadamente da minha faixa etária. Meninas muito boas. Elas sempre chegavam na escola bíblica dominical com suas tarefas feitas e os versículos memorizados. Sempre muito bem arrumadas. Sempre respondiam corretamente às perguntas. Sempre gentis e educadas. Sempre estavam na escola dominical, na igreja, clubes de juventude, estudos bíblicos, enfim, cristãos exemplares em muitos sentidos. E frequentemente eu ouvia o pai delas dizer que suas filhas iriam casar-se com pastores ou missionários. Ele já havia determinado que o futuro delas seria justamente dessa forma. E à medida que as filhas dele foram crescendo e atingiram a juventude, mais ou menos uns 16, 17 anos, e atingiram a idade quando os jovens costumam sair juntos para passear, o pai as proibiu de encontrar-se com rapazes, mas eles poderiam reunir-se em grupos. Por isso, se fosse um grupo de cinco ou seis pessoas, tudo bem. Ainda assim, elas tinham que voltar para casa antes dos outros jovens e podiam sair somente com crentes. Se houvessem não-crentes nessa companhia, elas não poderiam ir. A vida delas era controlada e de forma rígida e severa. O pai delas adotou essa postura de vencer ou perder. Por isso, durante toda a vida deles, ele sempre estava certo e elas estavam sempre erradas. As ideias dele eram sempre as melhores. Sempre que surgiam discussões sobre a hora de voltar para casa, a palavra dele era a certa e a delas era a errada. Ele tinha a última palavra em tudo. E quando você se encontra nessa situação e isso se prolonga por anos e anos e anos, atingindo até mesmo o tempo da sua juventude, 16, 17, 18 anos, isso começa a causar um efeito em você. Um efeito que os psicólogos costumam chamar de força do ego reduzida. ou baixa autoestima ou um sentimento de inutilidade. Você se sente inútil. Você nunca está certo e nem pode estar. Logo você começa a sentir como se não existisse a possibilidade de sua opinião ser boa ou boa o suficiente. Ao menos para essa pessoa importante na sua vida, esse pai. Já a mãe fazia o papel do parceiro silencioso nessa história toda. Eu pude testemunhar essa situação por um longo período de tempo. As garotas, entretanto, pareciam ser suficientemente saudáveis. Em certo ponto, ambas as irmãs ingressaram no ensino médio. A mais velha era a mais alta, magra e não tão bonita quanto a mais nova, mas ainda assim era uma pessoa muito amável. Eu estive junto com os meus pais na formatura dela, onde ela recebeu o seu certificado e outras coisas a mais. E depois da formatura deveria haver uma festa. Mas eu me lembro que o pai dela disse a ela, venha para casa, nós preparamos uma festa para você. e ela disse que chegaria em breve. Nós chegamos ao lugar da festa e esperamos, esperamos e ela não vinha. Então voltamos à escola, mas não havia mais ninguém lá. A cidade era pequena, por isso percorremos as ruas para ver se ela não tinha ficado com algum amigo ou algo do tipo e não pudemos encontrá-la. Algum tempo mais tarde, talvez três ou quatro horas após a formatura, amigos entraram no quarto onde ela morava e perceberam que as malas dela haviam sumido. Ela havia feito as malas e escondido-as em algum lugar na véspera do evento, no carro do seu namorado, para ser mais exato. Seu namorado não era cristão. Ele não somente não acreditava em Deus, mas ele era conhecido como uma pessoa que usava drogas, que usava álcool e que vivia uma vida desajustada, desregrada e ímpia. Os pais proibiram que eles se encontrassem, mas agora ela se foi. Eles fizeram um relatório à polícia, mas disseram que a polícia poderia apenas agir após um período de 24 horas, mas a essa hora eles já estavam em outro estado. como ela os abandonou por vontade própria e era visível que ela havia planejado tudo isso. A polícia não pôde fazer nada. Se passaram um ano e seis meses até que a encontrassem e que ela estivesse disposta a falar com eles, ela finalmente entrou em contato e não havia nenhuma razão para suspeitar que havia acontecido algo de mal com ela, mas esse tempo todo ela esteve vivendo uma outra vida, abandonando toda a sua fé cristã e vivendo a moda dos anos 60. E nos Estados Unidos os anos 60 foram um período muito mal. Eu me lembro de ouvir alguns meses depois na igreja o pai dela dizer nós acreditamos que o demônio fez a cabeça dela, por isso as coisas saíram do nosso controle. Eu me lembro também de ter pensado na ocasião, será que foi apenas o diabo que contribuiu para essa situação? A outra irmã mais nova se formou no ano seguinte. Ela era uma garota muito amigável e bonita e mais quieta do que sua irmã mais velha e todo mundo sabia que ela seria uma esposa perfeita, uma cristã perfeita, uma garota perfeita. Ela aparentava ter tudo para isso. se vestia bem, era articulada, inteligente, etc. Ninguém jamais havia sonhado que algo poderia dar errado. Novamente, recebemos o convite para a formatura, novamente, ela deveria ir para casa após a cerimônia, ninguém suspeitava nada e eis que acontece a mesma situação. Ela havia fugido com seu namorado após a formatura. Eles simplesmente sumiram do mapa. Os pais estavam chocados por ela ter toda essa segunda vida escondida sobre a qual os pais não sabiam nada. E agora eles tinham certeza de que Satanás estava atacando especialmente sua família e destruindo-a. Eu me lembro dele haver dito isso e ele disse, eu não sei como Satanás tomou controle dela, mas ele fez e eu pensei comigo mesmo, talvez não seja apenas o diabo que está trabalhando aqui e existam outras coisas que tenham contribuído para isso. Vocês podem entender do que eu estou falando. O que acontece é que nessas situações quando alguém é atacado dia após dia, ano após ano, ouvindo em todas as situações e de todas as formas possíveis que ela não presta, você não tem boas ideias, você não pode tomar decisões sábias, a mensagem que está sendo passada é que você é inútil. O pai nunca disse isso, mas estava sempre nas entrelinhas quando ele dizia, suas ideias não são boas o suficiente, eis o que você vai fazer, essa ideia é melhor, eu estou falando para você fazer assim, esse jeito é o melhor, o que te leva a pensar, se minhas ideias nunca são boas, então eu sou inútil, entretanto, há algo dentro de todos nós que se rebela, que diz, não, eu não sou inútil, eu sou um ser humano, eu não aceito isso, mas se você rejeita o seu pai, o que acontecerá? Ele se endurecerá ainda mais, as coisas ficarão piores, será mais rígido e mais inflexível, como costumam dizer, seus braços são muito curtos para lutar com Deus, ou nesse caso, muito curtos para lutar com seu pai, o que acontece então, é que você toma uma posição passivo-agressiva, na postura passivo-agressiva, o que você faz é dar a impressão de estar fazendo aquilo que as pessoas esperam de você, você vive o seu dia, diz sim senhor e faz o que tem que fazer, às vezes até mesmo fazendo um comentário aqui ou ali, mas quando seu pai te repreende, você se desculpa, mas pelo menos nesse comentário você sente esse gostinho de poder se expressar, a irmã mais velha age assim às vezes, mas a mais nova jamais, ela era sempre essa menina perfeita, você dá a impressão de estar sendo aquilo que a figura de autoridade quer que você seja, mas lá dentro você está lutando, lá dentro há rancor e ressentimento, você está lutando para defender o seu ego, você está enfurecido porque alguém está te atacando, atacando o seu ego, a sua personalidade, erodindo e destruindo sua dignidade como ser humano, não há nada mais sensível do que ser desumanizado por alguém, seus pais talvez tenham lembranças disso do período comunista, alguns de nós lembram disso de sua infância, outros talvez se lembrem de um supervisor ou chefe controlador, minha esposa quer escrever um livro Líderes que eu conheci do Inferno, mas o mais interessante sobre esse livro é o número de pessoas se oferecendo para escrever um capítulo, quando ela fala da sua ideia de escrever esse livro, em forma de brincadeira, é claro, você toma essa posição passiva-agressiva, passiva na superfície, mais agressiva no âmago, então temos essa raiva lá dentro que vai crescendo e se desenvolve em ressentimento, e seu ressentimento é contra a pessoa que te faz sentir esses sentimentos horríveis, esse sentimento de inutilidade contra o qual você tem que lutar, esse sentimento misto de não ter qualquer valor ou autoestima e ao mesmo tempo ter esse direito a uma voz, direito a uma opinião, e a ser ouvido, e quando uma figura de autoridade te nega esse direito, é extremamente doloroso e te faz querer rebelar-se, mas se você se rebelar abertamente, você será destruído, será esmagado e oprimido, daí vem o ressentimento, onde há ressentimento, há medo, você tem essa ideia de que você deve lutar por sua dignidade, mas o medo é que se você lutar abertamente, as coisas ficarão piores, as coisas ficarão piores, já que as coisas ficarão piores se você se rebelar abertamente, a única saída é lutar abaixo da superfície, por isso você usa de engano, você engana a figura de autoridade, porque essa única estratégia de sobrevivência é tudo o que você pode fazer para manter sua dignidade ao mesmo tempo vivendo relativamente bem, em um certo momento as coisas mudam, até então você mantinha essa postura passivo-agressiva por causa dessa situação, mas chega um momento quando você atinge o poder, lembrando aqui do que o Igor disse algum tempo atrás, que a maioria dos conflitos vem da nossa necessidade de poder e controle, você está impotente e isso é parte da situação toda para fazer qualquer coisa sobre isso, você não pode despedir o seu pai, não pode pedir para que ele saia ou mandá-lo embora, você está impotente, não pode mudar os hábitos dele ou sua forma de comunicar-se, você não pode fazer nada, isso dificulta as coisas, de modo que a única forma de lutar é debaixo da superfície, camuflando-se, e ao mesmo tempo que você está lutando, você está fingindo ser essa pessoa que a figura de autoridade deseja que você seja. O ápice do poder, pelo menos nos Estados Unidos, é a formatura do ensino médio, você pode alistar-se, encontrar um trabalho, tirar carteira de motorista ou talvez até mesmo um ano antes disso, a formatura é um ponto quando você se torna uma pessoa muito mais independente e nessa situação você atinge um certo ponto de poder quando você pode se rebelar abertamente. E a rebelião aberta é sempre conduzida de tal forma a causar o maior dano possível à pessoa contra a qual você tem ressentimento, que te deprivou de sua dignidade e do seu senso de valor próprio. Isso tem se tornado cada vez mais frequente na sociedade americana e eu creio que na cultura ocidental como um todo, na Europa ocidental, por exemplo. Se nós conseguimos entender isso, talvez possamos mudar algo e ajudar. O que a pessoa faz é adotar um estilo de vida que é o exato oposto do que deseja a figura de autoridade a fim de atingi-la da pior forma possível. E essas duas garotas que eram pessoas maravilhosas se tornaram monstros de vingança por causa de sua raiva e ressentimento. e agora o que elas desejam é infligir dor a seu pai. Eu lhes contarei o resto da história. Se eu bem me lembro, se passaram dois anos até que a filha mais nova entrasse em contato com seus pais e ainda assim ela falava apenas com sua mãe. E eis que, três anos atrás, o pai delas foi diagnosticado com câncer e estava internado no hospital. A mãe contou as filhas que o pai delas morreria em breve, mas elas não apareceram, não vieram visitá-lo no hospital. Os meus pais foram visitá-lo porque o meu pai e esse outro homem, pai das meninas, eram bons amigos. E então ele morre. houve um funeral. A família novamente contacta as garotas. O seu pai faleceu. Gostaríamos que vocês viessem para o velório para que passássemos por isso juntos, como família. Mas elas se recusaram. Até mesmo no velório do pai delas. Eu perguntei a minha mãe sobre isso e ela disse que era verdade. Reparem que a dor ainda existe. essa necessidade de obter vingança continua. Falta de perdão. Não vemos perdão aqui. Às vezes a dor é tão forte que se torna difícil perdoar. Mas a única solução, o único antídoto que existe para a dor e a raiva é o perdão. O que elas ainda não estão dispostas a fazer. Eu gostaria de fazer mais duas observações. uma delas é talvez alguns de vocês trabalhem com jovens ou conheçam jovens ou saibam de uma história ou situação semelhante a essa que eu falei. O que precisamos é de pessoas que intervenham. Eu digo que com frequência o próprio Deus intervém. Não todas as vezes. Eu não sei por que Deus não intervém. Na minha própria vida eu estive em uma situação semelhante a essa. e então Deus mandou de encontro a mim uma ou duas pessoas. Em essência o que eles fizeram foi me dizer de diversas maneiras não diretamente mas estando presentes conversando comigo me convidando para certos eventos ou ainda me apoiando nos eventos esportivos nos quais eu participava. Eu podia ouvir a voz deles e eles estavam lá torcendo por mim. Deus interviu através de certas pessoas aliviando a dor e o ressentimento. Por alguma razão embora essas meninas tivessem pelo menos uma pessoa assim em suas vidas isso não foi o suficiente. Talvez isso seja porque apesar disso tudo o pai era tão austero rígido e dogmático. Eu não sei ao certo. Mas na vida de ambas vemos o mesmo padrão destrutivo. o desejo de causar dor ao pai mas no final das contas elas causam dor apenas a si mesmas. Elas estavam aqui elas eram oprimidas e crescendo nesse estado de opressão elas se rebelaram se tornando elas mesmas as opressoras de seu pai. Não é interessante como os oprimidos muitas vezes crescem e se tornam opressores ainda piores? ao invés de procurar libertação elas se mantêm aprisionadas e agora elas se encontram em outro tipo de prisão a prisão de uma vida sem limites e sem valor. Eu não sei talvez elas tenham se endireitado e tenha dado tudo certo para elas no final das contas. A minha família não sabe o resto da história. Para finalizar eu gostaria de compartilhar mais uma coisa muito importante para todos nós em nossa comunicação com outras pessoas e especialmente quando se trata de evitar conflitos. Certo pesquisador estava estudando a forma como diferentes pessoas respondem a situações de conflito. Como a pesquisa foi feita no ocidente talvez ela não retrate muito bem a situação aqui na Rússia. Quanto a isso cabe a vocês julgar. Com relação a forma como as pessoas respondem o estudo demonstrou que quando alguém responde a situações de conflitos da mesma forma 40% das vezes ou mais isso é o mesmo do que 100%. Ou seja esse pai costumava responder a tais situações de uma posição de vencer dizendo não o seu método não é bom o suficiente da minha forma é bem melhor sim é uma boa ideia mas eis uma ideia ainda melhor a minha eu ouvi o que você disse mas não é o suficiente a minha opinião é melhor quando você responde a pessoas dessa forma 40% das vezes ou mais a impressão que dá é que você responde assim 100% das vezes então eles dizem você sempre ou você nunca então você diz não, não é sempre ou não é nunca lembra daquela vez dois dias atrás e você entra com uma exceção mas o fato é que essa é a impressão causada e a forma como respondemos a propósito a forma mais comum no ocidente especialmente nos Estados Unidos é uma resposta de avaliação certo ou errado bom ou mal concordo ou discordo essas são respostas de avaliação que é basicamente a forma como o pai respondia as suas filhas a impressão que elas tinham era que o pai estava sempre as avaliando em tudo e nunca elas eram boas o suficiente elas estavam sempre erradas elas nunca estavam na meta e essa forma de se viver sob uma autoridade é extremamente dolorosa por isso elas tomaram essa posição passivo-agressiva e essa é uma variedade do retirar-se ou evitar o conflito aparenta-se que você está evitando o conflito quando na verdade sob a superfície você está lutando por sua dignidade senso de valor próprio por um lugar ao sol por uma voz que seja ouvida e respeitada uma voz que tenha algum intelecto alguma razão A TV Seminary é um projeto sem fins lucrativos suas doações são vitais para a continuação desse ministério contamos com seu suporte e cooperação para mais informações visite tvseminary.com antes de tudo temos que reconhecer que respostas avaliatórias não são por si só muito boas por outro lado podemos ceder 40% das vezes e a impressão que passaremos é que cedemos 100% então no momento quando você desenha uma linha na areia ou seja impõe uma barreira dirão que você não fez isso por mal pois 40% das vezes você cede mas isso é o que causa mais danos quando estamos constantemente nessas relações onde somos avaliados sendo apontados seus erros seus defeitos meu método é sempre o melhor o mais inteligente o que faz mais sentido isso é muito importante não somente em relação a nossos filhos mas também em relação a nosso cônjuge nossos parentes nossos amigos nossos colegas de trabalho ou até mesmo de quarto essa situação de conflito é extremamente explosiva e lidar com pessoas passivo-agressivas é também uma das coisas mais difíceis que existem porque elas são muito boas em evitar conflitos você entendeu errado elas dizem você não entende não foi isso que eu quis dizer e dessa forma elas evitam conflitos então é algo que exige muito diálogo a resposta de tal pessoa é motivada pelo medo pois se você tem alguma autoridade sobre ela elas tentarão evitar a aparência de estar lutando contra você e tais pessoas costumam ser muito proficientes em fazê-lo a postura passivo-agressiva costuma ser uma resposta bem comum a conflitos pelo menos no ocidente e é muito difícil lidar com tal pessoa essa postura é uma resposta a certo nível de autoridade ou posição de poder Sasha sim eu gostaria de fazer uma pergunta nós vimos que nessa história o pai culpa satanás por tudo que aconteceu com suas filhas mostrando que mesmo depois disso tudo ter acontecido ele não se sentia culpado por nada disso talvez se ele não tentasse estar sempre certo as coisas teriam sido diferentes mas a minha questão é o que fez com que ele se tornasse essa pessoa qual é a causa que o motivou a agir dessa forma em primeiro lugar qual é o motivo dele sempre achar que estava certo o que acontece com uma pessoa para que ela se torne assim eu imagino que seja o ambiente doméstico dele em parte o que acontece é que se no seu ambiente doméstico as coisas são dessa forma e ainda assim tudo funciona como era o caso dele ele tinha um bom trabalho morava numa casa embora não muito grande mas uma casa boa tinha uma família exemplar ele pensa o seguinte bem funcionou para mim eu me tornei uma pessoa boa saudável tenho casa carro emprego então o que ele faz é repetir o mesmo mecanismo com as suas filhas lembrem-se de que isso foi nos anos 60 quando cada pessoa queria fazer de sua maneira e havia um grande senso de independência mas não são apenas os anos 60 dentro de cada um de nós existe um desejo de ser respeitado valorizado encorajado de estar certo em algumas coisas mas quando você está sempre errado isso é algo muito difícil com o que lidar eu creio que o motivo está na forma como ele mesmo foi educado talvez ele tenha sido ensinado que por ser o homem da casa ele deve sempre estar certo existem pessoas que ensinam isso então todo mundo tem que te obedecer basicamente isso é uma permissão à ditadura essa não é uma forma de honrar as pessoas de respeitá-las eu nem sequer creio que isso seja bíblico mas enfim Vitale a minha questão é simples você disse que ele tinha um filho o que aconteceu com ele o filho se tornou um clone do pai eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui porque a mãe ainda está viva e os filhos ainda estão vivos o filho acabou se tornando um pastor da juventude ele estudou e se tornou um pastor e em um período de sete anos ele esteve pastoreando quatro ou cinco igrejas diferentes ele aceitava o ministério depois após um pequeno período o abandonava e assim várias vezes e então quando as pessoas o perguntavam sobre o motivo dele abandonar o ministério tão rapidamente em um ou dois anos ele dizia eles não estão interessados em coisas espirituais eles não querem ser sérios em relação a Deus tal como o pai ele sempre encontrava quem culpar e nunca era ele mesmo responsável então após abandonar o pastorado pela quinta vez ele retorna e vai trabalhar na mesma fábrica onde seu pai trabalhava e continua a conduzir o seu lar da mesma forma como seu pai fazia ele se tornou um clone de seu pai e em partes responde também a sua pergunta Sasha de onde isso veio algumas pessoas se rebelam já outras aceitam isso como uma forma das coisas de existir e continuam a tradição já o que eu não sei é como vivem os netos desse homem eu não tenho tal informação e realmente eu não sei se vale a pena saber essa história é muito triste isso é importante para mim porque houve um período em minha vida quando eu interagia com os meus filhos sempre de forma avaliá-los agindo de forma semelhante a esse pai porque eu queria que eles fizessem a coisa certa que tomassem decisões boas porque eu não queria que eles cometessem erros eu comecei a controlar a vida deles minhas intenções eram boas mas também eram as do macaco eu percebi que a distância entre eu e meus meninos que na época tinham de 12 a 14 anos estava crescendo e então eu me deparei com essa pesquisa e pensei esse sou eu esse é o meu problema isso é o que está acontecendo aqui por isso eu costumo dizer que a informação nos dá a capacidade de melhorar ela nos dá a chance de corrigir os erros que estamos cometendo e de ter um futuro melhor juntos em grande parte esses conflitos eram sobre o tipo de música que eles ouviam e então durante seis semanas eu decidi não proferir qualquer julgamento sobre o assunto por seis semanas eu não falei sequer uma palavra contra independentemente do que eles ouviam e então quando eu estava começando a acreditar que isso era uma perda de tempo e que não estava resolvendo nada eu me lembro de estar subindo as escadas os quartos eram no segundo andar e meus filhos me ouviram subir e me chamaram ei pai vem cá queremos te mostrar uma música eles me convidaram para o mundo deles algo que nunca haviam feito antes ouça essa música e eu estava tão feliz e tão orgulhoso deles que eu ouvi e disse isso é maravilhoso meninos o que eles estão contando nesse movimento eu não conseguia entender então eles me mostraram a letra e era uma letra bonita palavras boas era uma música cristã é claro eu cresci em um contexto onde se você não entende a letra a música não é boa é má é do diabo e etc direto dos poços do inferno como dizia meu pai eu fui ensinado dessa forma e acreditava nisso mas desse momento em diante a minha relação com os meus filhos apenas melhorou mas para isso eu tive que mudar você pode usar a informação para manipular os outros ou para mudar a si mesmo não para mudar os outros mas a si mesmo e quando você muda as pessoas ao seu redor mudam então a informação nos habilita a melhorar nos dá opções que nos trazem liberdade e nos ajudam a atingir nossos valores e objetivos tal como o tipo de vida e relacionamentos que todos nós queremos ter estudaremos mais a fundo esse conceito na sessão seguinte e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.